Vem bola pra área, toque de cabeça, gol, mas não valeu, porque na segunda trave o Davison pegou essa bola né, e aí o Bandeira tá marcando impedimento, eles tão dizendo o gol foi de cabeça, o gol foi de cabeça, o Bandeira tá anulando esse gol. Você vendo na micro câmera, ó, pra tirar toda a sua dúvida, o toque do Zulu afastando e ela sobrando pro Eduardo na sequência fazer o gol, aqui ó, de coxa. Apoio o Governo do Estado da Bahia, novas areminhas e muito mais investimento no esporte, o Governo do Estado chegou chegando.